A história que vamos contar hoje aconteceu dentro do quarto de Larissa. Foi uma confusão na estante. Todos os materiais escolares de Larissa, a borracha, o lápis, o giz de cera, a régua, o apontador, todos eles queriam ocupar o lugar de destaque. Mas de quem será o verdadeiro lugar de destaque? Muitos querendo ocupar o lugar de destaque, chamar a atenção, será a estrela, quando na verdade a estrela que deve brilhar é Jesus. Porque mesmo sendo Deus, se fez homem, andou entre nós, veio ao mundo e carregou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados. Então através dessa história podemos ensinar as crianças que devemos reconhecer o valor de cada um. Cada um tem o seu papel. Deus deu um dom para cada um. Somos diferentes um do outro. Mas juntos formamos o corpo de Cristo. Unidos somos mais fortes. Vamos unir nossas orações, nossas ideias, vamos unir os nossos recursos, vamos compartilhar. Porque as Tias Unidas, em Jesus, o Ministério Infantil jamais será vencido. O armário de Larissa estava sempre em guerra. Ou melhor, era palco de muita confusão entre os materiais, porque todos queriam ocupar o lugar de destaque. O caderno achava que era o melhor e dizia Sou eu quem vai receber as anotações, registro tudo em minhas folhas, sem mim não há aprendizagem. Mas se eu não existisse, você não teria utilidade. Sem mim não existiria escrita. Ah, mas sem mim você teria vida curta. Sem ponta você teria ninguém. Portanto, sou mais importante que os dois. Ah, mas eu sou a fonte da cultura, da sabedoria, do conhecimento, porque guardo as informações importantes. Vocês só têm utilidade depois de mim. Por isso, eu, o livro, mereço um lugar de destaque. Como corredor, eu mereço esse ponto. Porque corrijo os erros de todos. O caderno só serve para receber informações. E tem um lápis e toque inútil. O apontador, ah, apenas quando é solicitado. E aquele livro? E você, quando ocorre um erro? Eu, entretanto, o giz, alegra a todos com as minhas cores. Eu mereço um lugar de destaque por mérito. Então, o justo seria eu que meço tudo. O tamanho da vida do lápis, da borracha, do caderno, sem me desgastar. Ah, mas pra que medir o que já nasceu sob medida? Na educação, você que tem menos utilidade. Calma, calma, pessoal. Calma. Eu carrego todos para cima e para baixo. E não disputo lugar de destaque. Todos são importantes. Porque cada um tem o seu valor. A sua utilidade. Por isso, ninguém é melhor do que ninguém. Apenas por ser maior. Ou por ter algo a mais. Eu, a mochila, sou o maior. Mas não teria nenhuma importância. Se vocês não existissem pra eu carregar. Foi aí que o que a mochila falou convenceu a todos que na mesma hora abaixaram a cabeça e entenderam que cada trabalho, por menor que seja, tem a sua importância para a construção de um mundo melhor. Esta história nos mostra que devemos ser humildes, considerando o outro superior a nós mesmos. O próprio Jesus nos ensinou isso. Quando ele deixou a sua condição de Deus e se fez como um de nós. Ele veio à terra e ele não impôs a sua condição de Deus. Antes, ele foi como nós. Que nas nossas vidas, Jesus venha brilhar sempre e ocupar o lugar de destaque. Brilha, Jesus, no nosso viver.